Da like, se inscreve, me segue no Twitter pra ajudar o Youtuber Irado Alien Irado Espécie De apoplexia Criativo pra caralho, eu amo quando tem nome assim Não, tipo, qual que é a lógica Tipo, ah, eu sou um humano de humania Sério, eu não gosto de quando eles não tem essa criatividade pra botar nome em planeta Aparência no rebote Prat é um grande e musculoso tigre humanoide Sua pele é branca e coberta por pelos Vem escorridos de cor laranja com liças negras espalhadas Principalmente nos ombros, cabeça, braços e pernas Em cada um dos seus punhos Localiza cigarras afiadas de coloração preta Seus olhos são grandes e verdes E acima deles tem uma longa sobrancelha Possui dentes afiados amarelos E One Tricks localiza em seu peito Sua aparência também é alterada no especial Vendésimo Tankshek de Estados Unidos Onde o design é praticamente o mesmo Com alguns detalhes a mais tipo O pêlo tá sendo mais à vista O queixo está mais robusto O pack do pé mais estranho que eu já vi Personalidade No geral, só personalidade lembra Um vigilante da HQ Falando em HQ, eu estou participando das ilustrações Da fã comic Bendés Rise of the Omni-Hero Que é um quadrinho feito por fãs que continua A história de Bendés, link na descrição Pronto, já fiz a divulgação, pode me liberar agora Cala a boca, vai fazer mais página Continuando Pera onde é que eu parei Ah é, personalidade, também possuindo bastante semelhanças Com lutadores de luta livre Prat quase sempre fala na terceira pessoa As vezes quando ele fica extremamente zangado Ele mistura metáforas como A comida de um homem em seu castelo Ou Você arrancou um olho maior que seu estômago pode mastigar E ele tem ciências de que isso não faz o maior sentido Porém ele continua usando Sua mentalidade de músculos acima do cérebro Faz ele discutir necessariamente Com as pessoas ao seu redor Ele até grita com objetos inanimados Como um buraco que ele fez no chão Uma espaçonave roubada Gravidade, água, fogo e o homem Trix Entre outros Quando o Rack está zangado com alguém e com água Ele geralmente começa suas frases dizendo Deixa eu te mandar a real Seguida por não o completo da pessoa ou sua posição O exemplo seria quando ele diz Deixa eu te mandar a real, Kami, heraldo proclamado O maior caçador da galáxia Ele é bastante destemido, beirando a imprudência Isso foi mostrado quando ele pula na goela de Jared Para salvar Tiffin Além disso, ele não tem papas na língua Caralho, me senti velho falando isso Isso é mostrado quando ele vai ameaçar os outros Um exemplo seria Deixa eu te dizer só uma coisinha, Jared de Pontofage Eu acabei de descer pela sua goela Você começou uma guerra com os Lordanos Eu vou descer pela sua goela de novo Só que dessa vez Eu vou fazer picadinho dos seus entretinos Ficou essa merda cheia de efeito Porque eu não sei imitar a voz do Rack Desculpa Poderes e habilidades A agressão desenfrenhada de Rack Dá ele uma vantagem psicológica em combate Existem pouquíssimas coisas que Rack teme E muitos oponentes acham isso extremamente Difícil de vencê-lo se ele estiver totalmente furioso Ele possui conhecimentos de diversos Golpes existentes pelo universo Sempre gritando o nome do movimento antes de atacar Ondas de Choque Ele pode usar sua força e garra para socar o chão E gerar uma onda de choque Atributos físicos Força Ele possui força suficiente para levantar objetos Mais pesados que ele Um exemplo seria quando ele destruiu um tanque dos Cavaleiros Eternos A força de Rack também lhe dá uma vantagem em combate Permitindo ele passar por muitos oponentes E destruir suas defesas Também possui uma mandíbula extremamente forte Pois ele é capaz de quebrar facilmente A lâmina X-X-7 com apenas seus dentes Resistência Rack é extremamente durável Sendo capaz de receber uma explosão de lasers A queima-roupa sem efeitos aparentes E conseguir sobreviver a uma queda livre de centenas de metros Agilidade Ele é extremamente rápido Podendo correr pelas paredes tipo OMIHA CHEGA E também pode executar saltos bastante altos Garras Rack possui uma grande garra preta retrátil em cada pulso Que é afiado o suficiente para cortar uma pistola encursiana de ateia Se pegou mal Essas garras podem ser utilizadas para esfaquear e cortar os oponentes Carai Sempre que Rack fica determinado ou zangado Suas garras parecem ficar maiores Fraquezas O cérebro de Rack está programado para agressão Como tal, a sua principal fraqueza é a falta de inteligência e seu temperamento curto Rack tem medo de água, como a maioria dos gatos reais Ele possui audição e olfato muito sensíveis O que torna vulnerável a ação muito aguda Como certas frequências sônicas E também é vulnerável a cheiros muito fortes Por ser um alienígena felino Rack pode ser controlado por pessoas que tem habilidade de controlar gatos Como Nian Sitchin E ele também pode ser facilmente extraído por um apontador laser E ele mostrou-se vulnerável a magia Sendo incapaz de sair de uma bolha feita de mana E Rack possui uma arqui-inimiga Sendo essa A GRAVIDADE Aparições Em 010 foi S battles 4 Em 010 por S A partir de agora, foda-se o limite de tempo, tá? Então caguei. Número 1. Com o tempo, Ben ganhou um leve controle com si mesmo na forma de Ratchet. Certa vez, ele abaixou o tom de voz a falar com Gwen, mesmo quando estava lutando contra Cavaleiros Eternos. Número 2. Ratchet estava nu por causa de um erro horrível por parte do Homem-Trix. Esse erro foi eventualmente corrigido por Skurge e agora essa mudança se tornou permanente. Número 4. Às vezes, quando Ratchet está prestes a voltar, ouve-se o som do gongo do WWI, com aquele tim-tim. Número 5. Ratchet é o segundo alienígena a ficar em um episódio inteiro devido ao mau funcionamento do Homem-Trix, sendo o primeiro no Massa Cinzento. Número 6. Ratchet e Chocante são os únicos alienígenas que foram destravados por interferência eletromagnética. Última curiosidade. Ele manteve seu dublador por toda a série, sendo esse o Peter São Adriano, que já dublou o Fred, divulgou o Fredão na maioria dos filmes e desenhos do Scooby-Doo. O Clark Kent em Smallville, o Cesar em Tankshax e o Kevin em Onze do Mendes Clássico. Bom, eu adoro. A dublagem dele é muito boa. Eu realmente curto pra caralho. Uma coisa que eu fico com dó do cara de tanto gritar, puta que pariu, tentando dublar minha garganta já tá toda ferrada. Nossa, tô tossindo pra caralho aqui. E a dublagem dele deixa o alien muito mais engraçado. Opinia ou sua dublagem? Apesar do Clark ser modinha, eu vou falar uma coisa. Na minha opinião, ele é o maior alien de alívio cômico de todos. Ele é puro alívio cômico. Eu não tenho essa de forçar bruto, caralho. É alívio cômico, meu filho. Ele me faz rir em todas as aparições. Ele, como citando uma frase do Kevin aqui, tá ligado? Às vezes só dá vontade de pegar uma cadeira, um bolso de pipoca e ver o Rush. É sério, ele é engraçado pra caralho. Ele é um bom alien interessante. Eu curto o lance lá dele ter garras no punho, tá ligado? É muito foda isso. E, é sério, ele é muito bom. É um ótimo alien. Tá no meu top 10 fácil, tá ligado? Então aproveita esse vídeo que foi mais longo que o habitual e os outros vai ser assim mesmo. Pau no cujo quem não gostou. Tchau, tchau.